Vivemos uma ilusão. Qual que é o problema de sair da ilusão? Que isso nos traz um vacio. Qual que é a linha divisória entre uma realidade e outra? Entre angústia e felicidade? Entre viver angustiado e viver respirando com confiança, né? Aquela fé que nós falamos. A diferença é justamente essa. O que nos fala o sufismo, o que nos fala a Kabbalah, de um tal de abismo. E um abismo ao qual precisamos chegar e decidir se vamos ou não vamos atravessar. Claro que todos atravessamos o abismo. Pode ser agora, pode ser daqui a 100, 500, 50 encarnações. O abismo vamos ter que atravessá-lo. O bom que quando nós entendemos isto, nós posicionamos um pouco mais próximo da borda e, consequentemente, do abismo. Mas, como nós não temos um sentido ainda completo para nossa existência, e nos apegamos a essas coisas que são simbólicas, aí já nos estamos enfrentando um abismo, que é o vacio existencial. E se nós não escolhemos o abismo, o que acontece? Algo nos lança num abismo. Só que esse abismo é muito mais terrível. Porque é o abismo do vacio existencial. Aquele que muitas pessoas se enfrentam antes de se suicidar, por exemplo. Porque não entendem o que está fazendo esse abismo na sua frente. Porque tudo começa a perder sentido. Esse é o princípio de alguém que passa por uma crise desse tipo. Então, damos existência a algumas coisas para nos manter equilibrados. A que? Eu coloco o exemplo do dinheiro porque é o exemplo mais denso que temos. Damos existência a um papel como se tivesse um valor e todos concordamos com isso. Para que? Para manter um equilíbrio. Para manter um equilíbrio. Damos existência que existe uma bandeira e essa bandeira tem uma cor. e essa cor tem um significado de que pertencemos a algum lugar, uma tribo, um país, uma nação, para nos manter equilibrados. Quando nós criamos algumas coisas, fronteiras, bandeiras, nomes, um monte de coisas para nos manter equilibrados, isso se chama nível de distorção controlado. Controlado por quê? Pela própria limitação. Preciso criar uma distorção porque eu tenho uma limitação. Eu não conheço tudo. Ninguém conhece tudo. Então, nossa mente precisa criar um nível de distorção. Aí, quando você se sente ameaçado, você diz, não, 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 mas eu pertenço a esse grupo. É tudo pela minha família, a minha família, né? Quando você se separa um pouquinho disso, já começa a entrar num terreno um pouquinho mais perigoso. Por isso as pessoas que viajam, saem para outros países, aí começam a se libertar. Porque começam a não depender tanto desses níveis de distorção. e começam a entender que podem ser livres de corpo, de alma, de espírito, de decisões, de escolhas. Então, esse nível de distorção, muitas correntes espirituais nos ensinam que é um nível de distorção necessário e controlado, né? Que nosso próprio ego controla para não perder a noção, para não se perder. Nessa tarefa de dar existência, nos encontramos com as sombras. Por quê? Porque eu criei um nível de distorção que depois vai me fazer com que eu me encontre na dúvida. Nas sombras, isso que estou fazendo é ético? É bom? É um princípio? É normal? Está dentro das normas? E o que vai dizer a sociedade? E o que vão falar meus pais? E o que diria a minha família? Essas são as sombras. Por que que aparecem? Porque eu criei um nível de distorção. Se eu não tiver um nível de distorção, claro, seria enfechável, né? Seria enfechável no sentido de que, mas como que eu faço isso sem passar pelo abismo? Como eu me transformo em uma pessoa sem nenhuma distorção, sem limitação interna e externa, podendo criar a realidade que eu quiser sem passar pelo abismo? Não é possível. Por isso precisamos passar pelo abismo. Começamos a abandonar os níveis de distorção quando começamos a ter conhecimento. Por que que aconteceu isso? Ah, eu sei. Por isso, por isso, por aquilo, porque as energias funcionam. Beleza. Então não preciso de um nível, não preciso me apoiar nas bengalas, né? Aí vou abandonando da distorção. Vou me libertando interiormente. Entre uma realidade e outra realidade, temos que passar por essa corda fininha. A dois mil metros de altura. Não tem como não passar. Vai ter um momento onde você vai se sentir desolado. Eu quero voltar para minha zona de segurança. Para aquela rocha onde eu estava tranquilo, seguro. Você vai olhar o vazio. O vazio existencial. Agora, você vai pular ou vai ficar? Aí que está, né? Você vai no outro lado ou vai ficar? Essa é a decisão. Esse é o livre-administro. O que nós todos escolhemos, decidimos. Exatamente isso. Então, se diz que só passamos uma vez pelo abismo. E a partir desse momento, mudamos completamente nossa percepção. Nossa percepção da vida, dos resultados, de tudo. Absolutamente de tudo. De quem somos, a família, de nossa identidade, de nossa alma. Um nível de felicidade que alcançamos do outro lado do abismo. Podemos chamá-lo de independência total. Porque não depende de paradigmas. De parceiro, de filhos, de religião. Existe uma independência total das coisas exteriores. A partir daí, podem acontecer as mesmas coisas que acontecem com os outros. Mas enquanto os outros entram em estados de angústia ou desespero. Você vive feliz porque entendeu a função e o sentido de cada coisa que está acontecendo. Esse é o conhecimento que liberta. Um momento difícil de Chandler e devem falar com os outros. Obrigado.